R$35,00 essa Eu acho muito baratinha Essa daqui é a R$22,00 Os móveis aqui no geral são bem bons Sabe, firmes R$39,00 essa outra Pode botar a altura que tu quiser Bem linda Aquele também R$315,00 R$115,00 R$75,00 R$29,00 R$65,00 Esse aqui R$90,00 Olha isso De R$399,00 por R$99,00 Olha O bagulho é espelhado por dentro Minha filha Eu hein Mas por que era tão caro né R$69,00 Esse aqui ó Só esse né Esse aqui é R$99,00 Tem mais uns ali R$349,00 Aí eu tô de novo com a mão no microfone Me desculpem gente R$18,00 Esse aqui bonitinho R$329,00 R$79,00 R$79,00 Esse aqui é R$399,00 Eu acho lindo esse Eu preferiria um branco R$299,00 Que lindo também R$149,00 R$79,00 Olha que amor Essas coisas aqui R$129,00 R$99,00 R$129,00 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 Olha isso ó R$349,00 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 Aquele ali também Esse aqui é R$249,00 Esse aqui é R$149,00 E esse aqui R$295,00 Esse aqui é R$249,00 R$399,00 R$269,00 Aquele ali R$279,00 Esse aqui R$269,00 Esse aqui também Isso é coisa horrorosa de feia, né R$135,00 R$135,00 Lindo Eu amo tudo aqui R$110,00 Olha que lindo R$450,00 E R$145,00 Eu já amei essas tigelas Quem mais amou essas tigelinhas? Ai, olha que fofinha R$5,00,00 Acho que vou ter que levar O Gabi foi me matar São muito fofinhas R$179,00 Esse armarinho aqui E com esse coisa Acho que é tipo Pra lavanderia, eu acho Não sei De bambu Pelo que eu entendi Muito bom Olha que legal Essa arinha A arinhazinha R$99,00 Aquela ali R$149,00 Essa Olha lá Eu R$79,00 Essa Show Deixa eu ver que horas são Daqui a pouco o Gabi Vem me buscar E eu já tô perdida Aqui na equipe R$128,00 Isso aqui Aqui tem umas araras R$49,00 R$45,00 E tem coisa Pra botar os calçados Então é legal Por exemplo Pra botar no No hall de entrada A nossa casa lá Se tu ainda não viu O tour pela minha casa Nós temos uma área De entrada Que não dá Pra botar muita coisa Mas eu acharia Legal um negócio Assim Só que o Gabi Vai surtar Se eu puser Um troço assim Porque daí Eu vou querer Botar os casacos Ali pendurados Por exemplo Ele odeia As coisas A mostra Ele gosta Das coisas Tudo fechado E eu dou razão Pra ele Ele tem razão Só que é legal Um móvel Assim Diferente Então R$49,00 R$65,00 Isso aí Eu vou botar calçados Esse aqui Duas unidades R$23,99 Vamos ver Como é que ele funciona Ele é de prático Minha gente Bem simples Esse aqui R$119,00 Vamos ver Esse R$40,00 É R$40,00 Esse aqui É menos simples É mais direitinho Tem aquele ali Vamos ver Quanto R$19,00 R$19,00 Esse aqui É legal R$79,00 R$79,00 Acho bonito Só que Tinha que ter Uns dois Desse Só pra mim Eu amo Esse coisa Aqui R$99,00 Olha que lindo Só que É só esse R$99,00 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 Era demais Não, não Pera É R$12,00 Esse aqui R$12,00 R$90,00 R$90,00 Quanto isso aqui Nossa Que caro Tem esse assim R$69,00 Pra guardar os carçários Quanto? R$80,00 R$10,02 Tem esse aqui R$49,00 Que é R$25,00 Bem bom Esse preço Esse aqui Conta que é R$79,00 Mais bonito Olha os cabeleirinhos R$19,00 Feinhos Mas dá pra pintar Agora vamos Para as mesas Minha gente Que eu amo Essa parte Nossa O meu sonho Sempre foi Um dos meus sonhos A gente tem Tantos Um deles Era morar Num lugar Onde tinha Aikia Graças a Deus Estou aqui Eu Pra poder fazer Vídeos Pra vocês R$29,00 Essa mesa R$9,99 Essas cadeiras R$149,00 Esse aqui R$29,00 R$79,00 R$99,00 R$99,00 R$59,00 Aquela ali Olha quantas Cadeirinhas Vamos ver R$149,00 Essa mesa Gigantesca Essa aqui De vrido R$249,00 E ela aumenta Essa aqui R$149,00 Bem linda Essa mesa Aquela ali Também é bem linda Essa aqui também Tudo, né Tudo Olha que linda Essa arrumação Vamos ver quanto R$599,00 Essa aqui é bem cara Essa mesa Mas ela é maravilhosa Olha aquela ali R$399,00 Mais linda R$189,00 Isso daqui Muito barato Ela é gigantesca Maravilhosa Olha R$41,00 Coisinha Pra rua E aquele ali R$29,00 As cadeirinhas A gente pegou Uma época Que isso aqui Tava R$36,00 Se não me engano Que até a gente Ia levar Mas no fim Não levamos E agora Tá R$41,00 De novo Viu? Aproveitamos R$29,00 Aquela outra mesinha Ali R$25,00 Essa daqui R$20,00 As cadeirinhas Muita coisa linda Nossa Tem o cheiro aqui De alguma coisa Não sei do que que é Só espero que eu não Esteja pegando fogo aqui dentro Olha Que lindo Ai que lindo aquele vaso Gostaram R$499,00 R$139,00 Essa tá na promoção Minha gente Muito bom Olha essa bandeja Três euros Show Cadeirinhas R$59,00 R$99,00 R$59,00 R$79,00 R$79,00 Vamos ver essa R$259,00 R$129,00 Esse aqui Com as coisinhas rosas Que eu quero R$45,00 As cadeiras R$149,00 A mesa R$20,00 Tem até as coisinhas Para cobrir As capas Lindo R$189,00 Essa daqui R$189,00 Aquela ali também E eu estou sentindo Um cheiro Acho que de pó gloss Gente Acho que é isso Olha Aqui tem mais mesas Vamos ver Essa aqui R$149,00 Redonda Redonda Eu amo Queria muito Uma mesa redonda R$499,00 R$59,00 As cadeirinhas R$49,00 Olha que bonitinha Essa R$69,00 Pequenininha Essa aqui R$159,00 Maior E eu estou amando Essas coisinhas Aqui Que fofinhas Para tomar um sorvete Olha isso Vamos ver Aquela cadeira Que é R$19,00 Essa daqui Mais simplona Mas deixa eu põe Uma armofada E aí fica tudo certo Vamos ver Quanto é que é a armofada Peraí que deve estar Aqui do lado Porra Bixão Aqui Não, não tem preço R$299,00 Essa aqui linda R$299,00 Essa daqui R$299,00 Também R$299,00 Linda Olha essas coisinhas Que fofinhas Que fofinhas Olha Tem umas Diferentinhas R$119,00 Essa aqui abre R$119,00 R$119,00 Altos Né Essa aqui é legal Também Olha aqui O Corona Chegou mesmo Olha R$69,00 Esse troço aqui Mike Pold R$139,00 R$12,00 Banco alto R$24,00 R$59,00 R$139,00 Vários preços Tem R$129,00 R$69,00 R$24,00 R$139,00 Essa aqui é mais alta Mas um pouquinho maior Essa daqui é fofinha R$239,00 Tem até uma Da vetolinha aqui Tá ali pra botar na parede R$29,00 R$159,00 R$129,00 R$129,00 R$119,00 R$129,00 R$129,00 Isso aqui R$41,00 Eu tive que ver de novo R$49,00 R$49,00 R$99,00 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 R$19,00 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 Aí tu pinta Se tu quiser Olha os banquinhos R$35,00 Vamos ver quanto é que é esse aqui R$89,00 Olha esse R$19,00 R$4,00 Bem barato Os mochinhos R$14,00 R$29,00 R$99,00 R$7,00 R$7,00 R$29,00 Aquela ali bonitinha R$59,00 Essa aqui R$59,00 Acho bem bonitinha Essa Essa aqui é novidade R$99,00 R$99,00 Não é carinha, hein R$299,00 R$299,00 Aquela ali Pra quem gosta Olha aquela ali R$149,00 Já gostei daquela Cadeira rosa E aquela cadeira cinza Já faria duas rosas E duas cinzas Já numa mesa Aí tem aquela azul Também que combina Já faria Tudo curuidido Já Ó tem mais outra Olha Aqui Aquela cadeira ali R$20,00 R$20,00 Aquela cadeira ali R$20,00 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 R$29,00 R$29,00 R$79,00 Essa aqui R$29,00 R$29,00 Essa aqui é quadradinha Assim Simplinha Mas também gosto Deixa eu ver R$20,00 R$20,00 Cadeira Bonita essa cadeira aqui R$25,00 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 R$55,00 R$60,00 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 Tu consegue montar O teu coisa O teu coisa Entendeu Monta tudo Meu filho Monta tudo Olha aqui Os tampos Tu monta também Do jeito que tu quiser Bonito Essa aqui é R$153,00 Tá na promoção R$3,00 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 Que linda Olha isso Que coisa mais linda Essa cor Quanto Quatro tigelas Cinco eusos Agora seguimos Para mais uma parte Olha A gente vai seguindo As flechas Então temos Uma cozinha Uma cozinha maravilhosa Olha que linda Olha essa cinza Que maravilhosa Olha essa Que linda Vamos ver Quanto é que está Essa cinza Combinação Com iluminação Eletrodomésticos E bancada R$630,00 Ou só A O mobiliário R$2.535,00 Olha que linda Linda Olha que linda Olha só isso aqui Que doideira R$89,00 R$99,00 R$45,00 Essa mesa Linda R$39,00 Cada cadeira R$149,00 A mesa Vamos ver Quanto é essa Tudo lindo Olha tem Vários puxadores E tem o preço Olha Varia de Sei lá R$4,00 A R$10,00 Preços Puxadores Olha Daí tem as bancadas R$189,00 R$45,00 R$39,00 R$129,00 R$59,00 R$39,00 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 Uma noite pedra E de madeira R$99,00 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 R$5,00 E de madeira R$99,00 R$99,00 R$99,00